Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cheilinha, cheguei aqui pra falar com você, sou a sua pessoa terapeuta e hoje eu vou falar sobre crianças agressivas. Atenção papais, atenção mamães, será que tem criança agressiva aí? Mas presta atenção porque hoje nesse programa eu não vou falar só de criança, eu vou falar de você também. Eu não sei se você sabe, mas existem bebês com agressividade. Esses dias eu vi um videozinho, ai porque tão triste, era um bebê, era um bebê japonêsinho, bebê mesmo gente, devia ter ali quatro, cinco meses no máximo e ele puxava, puxava os seus próprios cabelinhos, ai me deu até uma aflição. Mas será que existe uma explicação pra criança que é agressiva consigo mesma ou com os outros? Eu sempre falo nas palestras por onde eu ando que todos os sentimentos eles começam na gestação. E o bebê, ele sente e se magoa em todas as fases. Por exemplo, quando a gestação foi indesejada. Sabe aquelas palavras que você disse quando você descobriu que estava grave? Pois é, o bebê ouviu, viu? Sabe quando um dos pais ou os dois queriam o sexo específico da criança? Quantos vídeos de chá revelação que eu vi pela internet que o pai e a mãe fica bravo, rasga tudo, fica triste, porque queria uma menina e veio um menino, ou queria um menino e veio uma menina? A criança também sente. Terceira coisa é quando se houve brigas entre os pais por conta da gravidez. Eu já atendi casos, gente, em que o namorado, o marido, sugeriu até pra tirar essa criança. Como que você acha que essa criança se sentiu ao sentir o que a mãe sentia? E também se houve estresse no trabalho, sabe? Por grande demanda, briga, insatisfação, desemprego. Tudo isso a criança sente. E tudo isso a criança sente, de alguma forma, ela capta suas emoções. Mas também pode ser no nascimento. Como, por exemplo, o nascimento foi agendado pra ser cesárea. Mas teve o uso de algo, sabe, fórceps, forçando ali a saída do bebê. A criança sentiu naquele momento. O bebê sente quando ele teve o cordão umbilical enrolado. Isso vai causar ali uma agonia do bebê. Ou aqueles bebezinhos que ficaram internados pós-nascimento. Ali naquele momento, sem a mamãe, lhe trouxe sensação de solidão, de abandono. Alguns casos e tantos e milhares de casos que a mãe atravessou uma depressão no período de gestação e até amamentação, a criança também sentiu. Vocês reparam que tudo isso que eu falei aqui, são coisas que fazem com que depois a criança fique agressiva. E você talvez não entenda o porquê. Meu Deus, por que essa criança é agressiva? Não tô entendendo tanto amor, tanto carinho. Mas lembre-se que a sua concepção das suas emoções, elas começaram quando elas ainda estavam dentro do seu dentro. Tudo isso que eu falei aqui, já foi mais do que comprovado pela ciência ao redor do mundo. A psicologia pré-natal hoje, gente, ela existe 100 anos e ela explica sobre as memórias de gestação e nascimento que ficam lá com outras memórias inconscientes. Por isso que quando eu trato os casais, eu começo da infância pra fase adulta. Porque você é aí no seu casamento, aquilo que te aconteceu desde o vento da sua mãe. E são essas memórias inconscientes que formam no fundo o que nós somos e depois na fase adulta se revelam de alguma forma. E acredite ou não, isso é a porta pra se curar emocionalmente. Se a sua criança, seu filho aí passou por algumas dessas situações com você, saiba que ela precisa ser acolhida por você também. Mas pra acolher, gente, é preciso se acolher. Provavelmente você também tem uma história que te marcou. Foram as experiências vividas na gestação que ficaram enraizadas dentro de nós. E se você não souber lidar com elas, elas dominarão você. A cura, tá? A cura além da culpa que você sente e da depressão que dói dentro de você. Olhe pra sua história. Entenda que apesar de dolorida, você pode escrever uma história diferente para os seus filhos. E lembre-se que quando os pais se curam, os filhos também são curados. Esse é o meu recadinho de hoje. Beijos da Sheilinha do arroba Casais em Terapia Underline. Passa lá!